Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Existe um alguém comigo Que não vejo mais precinto Que comigo sofre as mágoas Que no coração eu sinto É Jesus Esse alguém Esse amigo Sem igual E lá nas mansões celestes Com ele irei morar Quando estou muito pesaroso E já prestes a chorar Ele vem me socorrer E sofrer no meu lugar É Jesus Esse alguém Esse alguém Esse amigo Sem igual E lá nas mansões celestes Com ele irei morar E lá nas mansões celestes Tchau Legenda Adriana Zanotto